Irmãos, abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu peço a atenção dos irmãos, a leitura que eu farei dos versículos 21 a 40. Em algumas Bíblias, principalmente as eletrônicas, hoje vai até o 41, mas os irmãos, nas Bíblias mais antigas, verão que até o versículo 40, Atos 19, 21 a 40. Diz assim a palavra do nosso Deus. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permanecer algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um orive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo, templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase duas horas, Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Efésio é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteiais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Irmãos, quando nós começamos a estudar este livro de Atos dos Apóstolos, há mais de três anos, logo na mensagem introdutória, nós enfatizamos que o propósito desse escritor, Lucas, ele não somente intencionava apresentar um relato histórico, fidedigno dos acontecimentos, mas também ele intencionava demonstrar que o cristianismo, ele não demonstrava perigo à ordem social do Império Romano. Ele fica muito claro, Lucas faz uma seleção aqui de acontecimentos, e ele deixa muito claro que o propósito é mostrar para Teófilo, que é o leitor primário desse livro, e para os seus leitores, em geral, que o cristianismo não era um movimento revolucionário, um movimento que desejava subverter a ordem pública, causar transtornos, confusão, afrontar o governo. Mas o cristianismo, a pregação do Evangelho, e além dessas coisas, tinha como principal propósito a conversão dos eleitos de Deus e a promoção do reino de Deus aqui nesse mundo. Os irmãos estão acompanhando o contexto e sabem que nós estamos na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com a sua equipe missionária. Na última oportunidade que nós falamos aqui, nós vimos o ministério de Paulo ali em Éfeso, consideramos com os irmãos como o reino de Deus foi promovido, como a pregação do apóstolo Paulo foi ouvida com atenção e muitos creram no Evangelho, constatando ali esse embate, essa luta da luz contra as trevas, e vemos que a luz prevalece ali na cidade de Éfeso. O nome do Senhor Jesus foi engrandecido, irmãos, de tal maneira que aqueles que praticavam artes mágicas, aqueles que eram envolvidos com fórmulas mágicas, rituais mágicos, eles se convenceram das suas iniquidades e arrependidos, eles vieram a público, eles fizeram uma fogueira gigante, irmãos, jogaram seus livros, jogaram suas fórmulas mágicas, como se dissessem, essas coisas não passam de lixo, essas coisas não passam de lixo, evidenciando assim, irmãos, a conversão das suas vidas a Cristo Jesus. Nesse texto que nós lemos, acabamos de ler, nós vemos aqui o resumo dos planos do apóstolo Paulo de seguir adiante no seu ministério, de seguir adiante em outros locais para pregar o evangelho e vemos também, Lucas, ele relata aqui essa confusão, esse alvoroço, como reação do paganismo, como reação da idolatria contra a promoção do reino de Deus. Vejam os irmãos que nos versículos 21 a 22 narram esses planos do apóstolo Paulo ir a Jerusalém. Paulo tensionava ir a Jerusalém, mas antes ele desejava passar pela Macedônia e a Caia, regiões que Paulo tinha deixado ali igrejas, e ele planejava voltar ali para confirmar aqueles irmãos, para incentivar aqueles irmãos, para ver como aquelas igrejas iam caminhando. E nós vemos também que nas cartas do apóstolo Paulo, aqui nesse livro de Atos, nós não vemos isso, mas nas cartas do apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo desejava passar por aqueles lugares para recolher ofertas para a igreja de Jerusalém, para a igreja mãe, a igreja judia, porque, irmão, Jerusalém estava passando por uma grande fome, aqueles irmãos estavam passando por necessidade, e Paulo desejava, então, socorrer aqueles crentes, aqueles irmãos, e mostrar a gratidão que ele tinha, assim como aqueles gentios que foram convertidos a Cristo, mostrar a gratidão à igreja mãe, à igreja de Jerusalém. Vejam que no versículo 21 diz a palavra que cumpridas estas coisas, ou seja, Paulo resolveu no seu espírito. Irmãos, no original, aqui não consta esse pronome seu, quando se dirige ao espírito, e como ressalta um grande número de comentaristas, espírito com letra maiúscula, geralmente, quando nós vemos no Novo Testamento, na Bíblia, se refere ao espírito de Deus, espírito, letra minúscula, se refere ao espírito da própria pessoa, e por isso, aqui, os tradutores, eles inseriram aqui o pronome seu, como se apontasse para o espírito do apóstolo Paulo. Mas, irmãos, alguns estudiosos do Novo Testamento, eles entendem que a referência aqui, como em outras várias poções do Novo Testamento, aqui se refere à direção de Deus. Se os irmãos voltarem e lembrarem um pouquinho, vão ver que em todas as passagens nós vemos que muitas vezes Paulo desejava ir para um lugar mas ele era impedido. Ele desejava ir para outro lugar ele era impedido porque Paulo ele caminhava, Paulo andava, fazia as suas caminhadas missionárias pela direção de Deus, irmãos. Era Deus que direcionava, era Deus que encaminhava a sua vida para que ele cumprisse assim a missão que ele havia recebido do próprio Cristo Jesus. veja que Paulo também ele menciona que era a intenção ir a Roma e os irmãos vão constatar que Paulo desejava conhecer aquela igreja de Roma porque ele não conhecia aquela igreja ainda. É possível que aquela igreja na capital do Império Romano ela foi instituída por irmãos que se converteram no dia de Pentecostes narrado lá em Atos no capítulo 2 então aqueles irmãos que estavam ali naquele momento de preparação da igreja para que a igreja saísse e pregasse o evangelho em outros lugares até os confins da terra irmãos de Roma convertidos ali então que estavam naquele momento ali em Jerusalém eles foram a Roma ou voltaram para Roma e ali instituíram uma igreja e nós vamos ver Paulo se os irmãos lerem a carta de Paulo aos Romanos vão ver Paulo desejando adentemente conhecer aquela igreja mas por causa da direção de Deus Deus direcionando todas as coisas ele ainda não tinha ou não teve a oportunidade de conhecer a igreja de Roma vejam irmãos que nesses dois versículos Lucas ele mostra que depois de passar três meses pregando na sinagoga depois de passar dois anos na escola de Tirano onde ele se estabeleceu para pregar o evangelho Paulo envia Timóteo e Erasto a Macedônia para que fizessem então irmãos aquela coleta de ofertas daqueles irmãos para a igreja para que ajudasse a igreja de Jerusalém e foi exatamente nesse final irmãos do ministério de Paulo em Éfeso Éfeso foi o lugar onde Paulo mais se demorou Paulo passou três anos naquela cidade pregando o evangelho e é nesse final desse ministério que nós vemos essa revolta esse alvoroço essa confusão por causa da reação irmãos do paganismo a pregação do evangelho se os irmãos observarem dos versículos 23 a 40 Paulo não fala mais nada nós não vimos nenhuma manifestação do apóstolo Paulo ele fica quietinho ali naquelas circunstâncias não que não fosse a vontade dele irmãos ele se dispôs tanto é que naquele momento da confusão ele se dispôs a ir ao teatro para ajudar aqueles seus assistentes que a Bíblia o texto fala que Gaio e Aristarco eles foram levados por aquela multidão mas ele foi orientado ali para que que não seria sensato que não seria prudente Paulo se dirigir ao local onde estava vendo aquele alvoroço se os irmãos observarem dos versículos 23 a 27 nós vemos essa reação o paganismo diante da promoção do reino de Deus ele se levanta ele reage e Lucas ressalta essa ameaça a economia da cidade irmãos Lucas ressalta bem aqui que por causa da pregação do evangelho porque nós sabemos que o evangelho traz luz o evangelho ele leva a luz e foi isso que aconteceu o evangelho levou luz aquela farsa chamada Diana deusa Diana assim como a prática da magia que era muito comum ali naquela cidade Demetrio diz o texto bíblico ele era o líder daqueles artesãos aqueles que faziam nichos aqueles aqueles souvenirs da deusa Diana veja que a deusa Diana é a forma latinizada do nome grego a deusa Artemis a deusa da fertilidade então irmãos e diz que durante os cultos a deusa Diana havia orgias desenfreadas as pessoas ali ficavam bêbadas durante os cultos a deusa Diana essa deusa irmãos era adorada no templo que era considerado a sétima maravilha do mundo antigo esse templo só para que os irmãos tenham ideia ele media 130 metros de comprimento ele era sustentado por 18 perdão 127 colunas cada coluna com 18 metros de altura os irmãos podem ter ideia do tamanho desse templo que era templo da deusa Diana isso pode até causar surpresa para nós irmãos quando nós lemos o tamanho do templo uma cidade totalmente dominada por essa idolatria mas os irmãos sabem que no nosso país nós encontramos cidades onde existem templos onde são fixados no centro da cidade e ao redor desses templos pode-se constatar lojas um comércio totalmente dedicado a essa padroeira ou esse padroeiro ou esse local onde igrejas são levantadas templos são levantados em favor de padroeiros que são idolatrados que são cultuados os irmãos sabem que tem uma cidade aqui no nosso estado chamada Aparecida onde são montadas caravanas milhares e milhares de pessoas frequentam essa cidade onde há uma padroeira e toda a cidade irmãos toda a cidade é voltada para a economia que é sustentada que é baseada nessa padroeira e em Éfeso irmãos não era diferente em Éfeso não era diferente pois muitos iam adorar a deusa da fertilidade voltavam para suas casas levando nichos levando souvenirs levando coisas que lembravam a deusa também para que fizessem para que eles fizessem cultos nas suas casas muitos desses objetos irmãos de barro foram encontrados em escavações nas ruínas do próprio tempo também coisas de argila e como vemos aqui também no texto coisas de prata e um desses artesãos então irmãos que lucravam muito com esse comércio com essa economia com essa venda desses objetos esse homem chamado Demétrio ele mostrou-se então muito eficaz em fazer esse alvoroço em fazer essa confusão percebendo que estava perdendo seu lucro ele estava tendo prejuízo por causa da pregação do evangelho muitas pessoas ouviam a pregação do apóstolo Paulo muitas pessoas elas elas reconheciam a sua pecaminosidade as suas iniquidades e faziam aquilo que nós vimos no texto que consideramos na última oportunidade elas iam a público e jogavam essas coisas na fogueira no fogo mostrando que tudo aquilo aquelas coisas feitas por mãos humanas não passavam de lixo não passavam de lixo o apóstolo Paulo ele deixa muito claro ali quando ele prega em Atenas qual era a mensagem que ele pregava aqui irmão se os irmãos voltarem um pouquinho no capítulo 17 no versículo 24 nós vamos ver Paulo falando Deus que fez o mundo e tudo que nele existe sendo ele senhor do céu e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas essa era a mensagem do apóstolo Paulo ele pregava o Deus criador dos céus e da terra e como ele diz mesmo lá na sua carta aos romanos no capítulo primeiro que as pessoas preferem esconder a verdade elas elas escondem a verdade e preferem cultuar preferem adorar a criatura ao invés do criador essa era a mensagem do apóstolo Paulo ali e as pessoas então diante daquela pregação dessa mensagem com a ação bendita do Espírito Santo elas se convertiam e deixavam para trás irmãos aqueles fetiches aqueles nichos aqueles souvenirs aquela idolatria que reinava naquela cidade nos versículos 28 a 34 Lucas ressalta essa confusão causada na cidade pelos seguidores da deusa Diana não pelos seguidores do caminho irmãos não pelos discípulos de Cristo não pelos membros da igreja da cidade de Éfeso mas o tumulto ele foi instigado por aquele grupo que via na pregação do apóstolo Paulo uma ameaça à economia uma ameaça ao dinheiro que eles tanto lucravam com a venda daqueles objetos vejam que Demétrio ele teve êxito nisso as pessoas saíram às ruas instigadas fomentadas contra o cristianismo e defendendo o culto a Diana eles arrebanharam uma multidão e foram se dirigir até o teatro o teatro ali irmão segundo as ruínas que ali foram encontradas comportava uma multidão cerca de 25 mil pessoas vejam que seus colegas os colegas de Demétrio eles demonstraram a expressão de aprovação por aquele discurso de Demétrio tanto é que Lucas ressalta aqui o grito em defesa de Diana grande é Diana dos Efésios e os irmãos podem imaginar então aquela confusão aquele alvoroço aquela agitação e diz a palavra de Deus que no caminho durante a caminhada daquela daquela multidão eles arrastaram dois companheiros de Paulo certamente não encontraram Paulo naquele momento porque certamente eles visavam o texto deixa muito claro quando Demétrio expressa que Paulo era o responsável ele era que pregava ele que estava sempre pregando esse conteúdo essa mensagem contra a idolatria e os irmãos então podem observar que essa multidão não encontrando Paulo eles se arrastaram eles pegaram dois companheiros de Paulo 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 quis até lá irmãos esse era o desejo do apóstolo Paulo não apenas para defender os seus companheiros mas para defender o evangelho se nós conhecemos bem o apóstolo Paulo certamente ele pregaria ali naquele local mesmo sendo ali diante daquela multidão enfurecida correndo riscos mas ele foi praticamente impedido para que se dirigisse àquele local vejam os versículos 30 e 31 que diz que querendo este ou seja Paulo querendo este apresentar-se ao povo não lhe permitiram os discípulos também asiarcas que eram amigos de Paulo mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro os irmãos tem a citação aqui de asiarcas citados aqui no texto os estudiosos eles não são muito precisos com relação a quem eram esses asiarcas mas alguns apontam que era um grupo que tinha autoridades eram autoridades da cidade irmãos os irmãos vão ver também que Paulo tinha muita facilidade de ter conhecidos que admiravam a pregação do apóstolo Paulo autoridades pessoas que tinham funções importantes na cidade e aqui esses asiarcas eles parecem ser fazer parte do governo da província da Ásia autoridades que Paulo tinha conseguido ali agarear simpatia as pessoas tinham simpatia pela pregação pela mensagem do apóstolo Paulo veja que nós vemos que Paulo atendeu aquelas solicitações de maneira prudente deixou de ir àquele local diz o texto que os judeus durante aquela manifestação tentaram colocar ali um representante que pudesse falar talvez ali querendo separar aquela pregação do apóstolo Paulo do grupo de judeus os irmãos lembram que logo no começo do ministério do apóstolo Paulo Paulo foi expulso da sinagoga então parece que colocaram ali um representante dos judeus ali chamado Alexandre mas quando ele ia falar quando ele ia se manifestar aquele grupo não deixou aquele grupo continuou a gritar e aí então Alexandre não pôde se dirigir ao povo então irmãos nós temos aqui esse registro dessa enorme confusão desse alvoroço como consequência da pregação do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso descrita aqui nessa sessão que termina começa e termina com a manifestação com a gritaria com a confusão vejam aí no versículo 32 que diz uns pois gritavam de uma forma outros de outra porque a assembleia caíra em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos os irmãos podem imaginar ali uma confusão alvoroço ali naquela cidade de Éfeso e aí nós vemos essa sessão final irmãos que vai do versículo 35 a 40 que registra a solução dada ali por um veredito civil aqui acerca dos reais causadores da confusão nós vamos ver aqui a intervenção de Deus é Deus intervindo aqui irmãos através das autoridades civis isentando os seguidores de Cristo aqui vejam que para que nós entendamos melhor irmãos a cidade de Éfeso era uma cidade livre o que significa isso irmãos apesar de Éfeso estar debaixo do poder de Roma ela gozava de certas liberdades ela tinha as suas próprias autoridades tanto administrativa como judicial e eles precisavam ter um certo cuidado os irmãos sabem que Roma ela tinha o império romano eles tinham como grande busca manter a paz manter a ordem há uma palavra que os irmãos vão encontrar nos livros de história chamada Pax Romana a paz romana ou seja era o empenho dos soldados das autoridades para que a paz fosse mantida a ordem nas cidades nas províncias fossem mantidas através das autoridades civis e se Éfeso demonstrasse que não tinha capacidade de controlar a sua população eles podiam inclusive perder essa liberdade que eles tinham de Roma e foi nessas circunstâncias irmãos que a autoridade civil era o escrivão o texto bíblico diz que foi um escrivão era a autoridade máxima ali na cidade de Éfeso corresponderia a um prefeito daquela nos dias de hoje ele se dirigiu ao povo e teve êxito em apaziguar o povo ele normalizou a situação ele apazigou a situação ele diz aqui irmãos ele usa dois argumentos aqui o primeiro é que Éfeso tinha uma reputação muito grande né ele achava que Éfeso era uma cidade tão forte tão grande o tempo era algo tão majestoso que não seria um um homem um judeu pregando ali que alteraria o poder né da cidade de Éfeso e outro argumento também é que Demetrio seus colegas eles tinham os meios legais para resolver aquilo havia um cônsul que ele ele passava ele rodeava as cidades fazendo as assembleias aquelas reuniões onde as coisas eram julgadas qual era o meio correto de resolver aquilo como é que Demetrio tinha que resolver aquilo levando a autoridade e a autoridade então julgaria aquela situação para que tudo fosse resolvido mas ao invés disso Demetrio causou toda aquela confusão e vemos claramente que aquele que detinha a ocupação a posição de autoridade ele então foi lá e resolveu a situação e no final aqui Lucas encerra essa sessão com uma advertência porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento o escrivão diz não tem motivo nenhum para fazer essa confusão vocês tem meios legais através das autoridades para resolver para resolverem essa situação e havendo dito isto ele dissolveu ele acabou com aquela confusão irmãos nós vemos que onde o evangelho ele é pregado onde ele é anunciado o reino das trevas ele é afugentado nós precisamos ver o evangelho dessa maneira irmãos o evangelho nós vivemos num mundo de trevas o mundo ele jaz no maligno ele está coberto de trevas irmãos essa é a situação do mundo e quando o evangelho ele é pregado a luz ele vai afugentando as trevas a luz vai tomando espaço onde há trevas irmãos é isso que o evangelho faz o evangelho ele expõe as mentiras das trevas nós sabemos que essas imagens idolatradas esses deuses feitos de mãos humanas eles não passam de mentiras irmãos e o evangelho ele esclarece isso é o evangelho que traz essa verdade trazendo para a nossa vida a luz as verdades da palavra de Deus e nós vivemos irmãos no mundo que caminha contra Deus os nossos filhos eles são expostos diariamente nas escolas nos meios de comunicação eles são expostos a ensinamentos que exaltam as trevas e nós sabemos irmãos que o evangelho é a arma o evangelho é a arma com a qual nós podemos lutar e derrotar o império das trevas e resgatar irmãos os eleitos os eleitos ao se converterem a Cristo Jesus parafraseando aqui expurjam somente alguém como Cristo Jesus para salvar pecadores como nós somente Cristo Jesus irmãos para salvar pecadores como nós que Deus nos abençoe amém